Este quadro que retrata o ex-senador José Sarney, pintado em 2009 durante seu terceiro mandato como presidente do Senado, foi um dos itens atingidos durante os atos de 8 de janeiro. O quadro foi arranhado e as cores misturadas. A restauração dele está sendo feita por Marcos, um voluntário formado na Fundação de Arte de Ouro Preto em Minas Gerais. Essa pintura aqui, ela sofreu um arranho, né? Algum objeto veio e pressionou esse suporte aqui e ela teve esse arranhado desde aqui até no meio aqui da face, né? Então, essa parte aqui nós vamos restaurar para que fique, volte ao original, né? As linhas da pintura. Ele explica que na restauração, cada movimento é um diálogo respeitoso com a obra de arte original. Toda obra de arte, ela fala conosco o que ela precisa. E na hora que começamos o trabalho, ela vai continuar esse diálogo. Dependendo de como ela responder aos químicos, às tintas, aos pigmentos que a gente for colocando, se ela responder bem, vai ser rápido o trabalho. Se ela achar que merece outras intervenções, aí nós vamos nesse diálogo e passando adiante. Mas como é um dano pequeno, eu acredito que vai ser rápido. A restauração avançou rapidamente e a previsão é que em 48 horas ela seja concluída e fique pronta para voltar ao Museu do Senado.